Hoje eu vou falar sobre 5 erros que a galera que tá começando aí nesse nosso mundão do Nargos acaba cometendo. Eu já cometi vários deles e às vezes alguns o cometam até hoje e acontece. Pô, somos humanos, então estamos suscetíveis a erros. Mas se você souber que isso é um erro ou que isso pode ser feito de outra forma pra que você tenha algo mais assertivo, estamos aqui pra tentar ajudar vocês. Sem delongas, eu vou dar um tra... Antes que você me pergunte, você tapa esse Viper pretão bonito aqui. Tá um pouquinho nublado porque eu acabei de gravar a review que vai sair depois. Trouxe pra casa pra provar. Se você viu unboxing, dá uma ruca, você viu. Eu recebi isso aqui. Fiquei curioso, trouxe. Falei, deixa eu documentar a primeira... Eu queria provar esse filme, mas eu falei, vou documentar isso. Já fui mais em casa, então é isso, tá? Seguindo pela linha cronológica de quem vai preparar uma sessão, o primeiro erro comum que as pessoas cometem é o nível de água do vaso. Como assim? Entenda que água demais no vaso você vai deixar a puxada muito pesada, água de menos ela vai ficar muito leve. Você precisa que tenha água aqui no vaso e a Dalsten esteja dentro da água, né? O finalzinho dela, assim, dentro da água. Porque é a água que vai fazer o resfriamento dessa fumaça pra fumaça não vir muito quente. Então, eu já cheguei a fazer sessão sem água no vaso, errei, esqueci, né? Pô, passou ali, nossa, cadê a água? Eu falei, ah, isso aqui. E é estranho, não façam isso, tá? Não é o ideal. E aí o que acontece? Você colocar pouca água, você vai puxar, vai fazer um... Meio tímido, assim, não vai borbulhar direito. Tem pouca massa de água ali pra ela poder balancear e borbulhar e resfriar. E você coloca água demais, na hora que você puxar fazer um... E acaba subindo, às vezes, um pouco de água pro conduíte da mangueira. Ainda mais em arguiles pequenos. Então, tem um meio termo ali pra você colocar, em geral, arguiles pequenos. Um pouco menos que esse dedinho, dependendo do vaso aí. Pra arguiles grandes, um pouco mais do que esse dedo. Talvez um dedo e meio, no máximo. Acho que esse é um limite interessante. Em relação ao seu vaso e o seu arguile, coloca água e sem o roche nele, às vezes até mesmo sem a mangueira. Você coloca a boca aqui no coração do arguile e puxa. E vê o borbulhar. Se tá vindo água na sua boca, se ele tá muito leve, se ele tá pesado. Puts, achei um nível ideal de água aqui pra mim. Eu acho que é nesse padrão que eu tenho que seguir. Até aí pra frente é difícil de você errar. Du, eu tenho um vaso que ele é muito escuro. Ele não é que nem esse que tem um pouco de transparência. E eu não consigo ver dentro do vaso. O que eu faço? Você pode fazer uma medida por copos d'água. Então, você pega um copo de água, enche ele. Um copo. Não tá legal. Dois copos. Não tá legal. Três copos. Putz, três copos foi muito. Talvez dois copos e meio. Então, tem algumas formas. Com o tempo, né? Por exemplo, esse meu vaso aqui, ó. Aqui atrás. Esse que tá atrás do meu dedo aqui, ó. Pretão. Essa jumbotruca XXL, cabe mais de dois litros de água nela. E eu sei o tanto de água que vai nela pelo peso do vaso quando ele tá ficando cheio. Então, eu abro a torneira e fico com a malcota, tá? Acho que com o peso aqui de água que ele costuma ter. Eu desligo a torneira, ponho a marguile. E tá top. Então, prática leva à perfeição. Você vai pegando o jeito com o tempo. Segundo erro muito comum que as pessoas cometem. É você acabar deixando a essência encostar no alumínio e, consequentemente, no carvão. Isso não necessariamente é um erro. Existe preparo do tipo overpack. Eu já fiz um vídeo. Vai ter um card aqui em cima pra quem quiser acompanhar. Que é justamente você colocar mais tabaco do que uma cuba de rocha e suporta. E o alumínio vai encostar e o carvão vai encostar nesse tabaco. Só que isso tem alguns detalhes do tipo, a essência tem que ser uma essência mais seca. Com um pouco mais de resistência ao controle de calor. Por quê? A maioria dos fumos que a gente tem hoje de caixinha de 50 gramas tem um bom acúmulo de melaço. E se você deixar o alumínio e o carvão tocar direto na essência, ele não tem um contato mais próximo. Vai dar uma fritada. Vai pegar um pouquinho na garganta. Vai sentir aquela sensação de gosto de queimado com um pouco de rapidez. E não é isso que a gente procura numa sessão de arguile se a gente quer extrair o máximo de sabor possível. Então, toma esse cuidado, faz um preparo mais baixinho. Dá aquela acomodada no tabaco no roche. Pega ali um papelzinho, limpa a cuba do roche pra evitar esse melaço ficar borbulhando. Passa os dedos no furinho também que você fez no alumínio. Pra poder tirar aquele excesso de melaço. Tudo isso vai contribuir pra você ter uma sessão mais harmoniosa, mais saborosa e mais duradoura também. Em terceiro lugar, tem que esperar o tempo de cozimento da sessão, meu parceiro. E eu não vou meter o Eric Giacan de que pra você fazer um filé mignon ao molho madeira. Não. Tempo de cozimento da sessão é coloquei o alumínio e o controlador de calor ali, coloquei os carvões em cima do roche. Aguardar algum tempo esse roche ficar aquecido de uma forma natural. Quando o roche já estiver quente, você vai perceber isso, vai tá vindo cheiro. Você vai dar uma assopradinha no respiro, mesmo sem nunca ter puxado ele, né? Você colocou o carvão e exprou 5 minutos, você vai ver a fumacinha saindo em cima do roche. Sinal de que tá pronto ou quase pronto. Quando você der a primeira puxada, já vai vir naquela constância, aquele primeiro saborzão bem agradável, nuvens de fumaça. E por que não sair puxando logo de início pra esquentar mais rápido? Porque se você respeita essa curva de crescimento da calorimetria, meio complexo, mas é mais simples. Se você respeita ela esquentando de pouquinho em pouquinho, ela tende a durar mais tempo. Você não dá o que a gente chama de choque térmico na sua essência. Então você já começar uma sessão puxando, esquentando ela aqui, ó. Colocou o carvão, você já tá assim, ó. Tô acendendo. Você vai fazer a sessão durar 40 minutos, quando ela poderia durar 1 hora, se você esperasse 5 minutinhos antes. Esperar o tempo de cozimento é trocar 5 minutos agora por 20 minutos depois. Importante você pensar isso. Quarto erro comum que as pessoas cometem é, depois que você faz o cozimento do roche, você tá fazendo a sua sessão, rotaciona as peças de carvão de tempos em tempos. E não existe uma regra, depende do roche, do tanto de carvão e o tipo de carvão que você utiliza, depende do tabaco que também tá dentro do seu roche. Mas você vai rotacionando, você tira o carvão de onde ele não tá e coloca onde ele deveria ficar agora, ele vai aquecendo e ressecando a essência toda que tá no roche por completo. E você também consegue prolongar mais a sessão, explorar mais sabor, mais volume de fumaça e ter uma sessão mais agradável. Então assim, se você não controla o calor, você vai conseguir fazer uma sessão de aguilha mesmo assim. Só que controlando o calor, você pode tirar o melhor que essa sessão pode te oferecer. E tem um vídeo sobre controle de calor, o card também vai tá aqui em cima pra você assistir, caso queira. Mas isso é um detalhezinho que você vai gastar alguns segundinhos ali, algumas vezes durante a sessão. Mas que também pode potencializar uma sessão muito mais saborosa. E por último, mas não menos importante, algo que deve vir primeiro, antes de toda a sessão, você estar bem alimentado e bem hidratado. Então você fazer uma sessão em jejum ou desidratado pode te causar mal-estar, te causar desconforto, pode afetar a sua pressão, deixar a sua pressão subir mais ou descer, dependendo se é um sabor mais nicotinado ou se você tá com muito monóxido de carbono do carvão. É importantíssimo que pra que você não tenha nenhum mal-estar, enjoo ou refluxo, ou que você tenha vertigem, aquela sensação de desmaio, aquela tontura. Almoça, mano, ou janta, ou pelo menos, você vai fazer uma sessão antes do almoço, tenha tomado um bom café da manhã, frutas, ovos mexidos, pãozinho, 12 grãos na torradinha com cream cheese. Essas coisas, sabe? Manda uma banana junto ali, uma coisa que vai te dar sustância, nutrientes, se ainda tá com a barriga um pouquinho cheia. Aí, maneiro. Ou então almoça um arroz, um feijão, um filézinho, uma salada. Vai jantar um negocinho ali também, um pouco mais de sustância. Porque tem aquela, se você chegar e ir num fast food e gastar 150 reais num fast food, comer 9 lanches, 60 nuggets e 3 batatas grandes, pô, irmão, talvez assim também não seja das melhores ideias você fazer a sessão. A não ser que você já esteja muito acostumado e fume há bastante tempo. Mas pra você que de repente tá começando agora e pegando a mão e fuma de vez em quando, umas duas vezes na semana e tudo mais, se atenta nisso, vai te dar uma experiência mais interessante. E água, irmão, é 70% do seu corpo. Você tem que beber independente se vai fumar ou não. Mas se você tá fazendo uma sessão, esteja bem hidratado, deixa uma garrafinha d'água ali, vai acompanhando, vai bebendo. Com certeza vai te deixar muito mais de boas pra tudo que você for fazer na vida. Fechou? Gostou desse vídeo? Alguma dica foi útil? Porra, comenta aí pra gente. Se você já faz alguma dessas coisas e sentiu diferença, comenta aqui embaixo pra ajudar a galera. Se tem algum outro erro que você cometia e quiser dar dica pro pessoal, também compartilha a informação aqui embaixo pra gente. Afinal, somos uma comunidade, nossa função, nosso foco aqui é poder ajudar todo mundo. Beleza? Quer ver mais coisas, mais conteúdos, além do que a gente faz de vídeo aqui, considera ser um membro do nosso canal, mano. Você vai ter que pagar um valor, mas vai ter conteúdo especial pra você, exclusivo, só pra membros. Tem bigode infinito, bigode grosso, dá uma olhada aí, vê o que é mais interessante pra você. Inclusive, hoje vai ser o fechamento da enquete que eu fiz pro primeiro vídeo de membros. E então, não dá tempo ainda de você ser um membro e votar lá pra saber o conteúdo que eu vou fazer especial pra você. Fechou? No demais é isso. Quer comprar qualquer coisa pro seu setup? ZagabriaRuca, cupom do Macario, vai te ajudar. Se não é inscrito, quiser se inscrever, pode clicar aqui do lado na nossa canária com bigode. Tem mais dois vídeos, caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo. Tamo junto. Xablau é nóis, rapaz, e bora! Xablau é nóis, rapaz.